E aí família? Vai lá, coloca o cabeça, amém mano Tem uns precinhos da hora e caralho, vem fechar minha bolsa Eu vou fechar, tô pegando a máscara As mina aí, ó Misturado Salve o conteiro, é o conteiro dançando Vai, caralho Chama, filho Chama, garoto Nós estamos num lugar mais perigoso Aqui os bicos não plantam, não Salve, salve, família Esse aqui é o Akiozinho também, um dos fundadores do projeto, certo? É, nós, tá ligado Hoje, infelizmente, eu ainda não vou participar Brincadeira, felizmente Porque só o projeto mostra Vocês vão ver a relíquia que tá chegando aí, ó Cê é louco Bala Dá um salve aí, Carol E aí galera, suave Dá um salve, Ju Solteiro do rolê, tá ligado? Se liga, ó Aí o parça tá com o casal Aí só vai lá pro outro lado, ó Tá vendo? E eu fico como aqui, ó Segurando aquela vela monstra, tá ligado? Gente, eu me saio lembrando, ó Comendo prédio, gente É, mano É, mano Mãe, você tá lastrado aqui também Mas é que eu sou gente Não sou gente Hoje eu passo o carro Em que não carraba, não se faz quem? Não sou gente, meu filho Não sou gente, meu filho Já tem luz, mas não é ouro Deixa os olhos famintos Vindar com a gente Não é logo indigente Virei o trem Momento da alimentação aqui, ó Não sou gente Não sou gente Não sou gente Não é viagem, não Mas não desejo O mal a ninguém Eles que desejam O meu mal Mas não desejo O beijo pra ninguém Eles que desejam O meu mal Mas não desejo O mal a ninguém Eles que desejam O meu mal Mas não desejo O meu mal Mas não desejo O meu mal Eles que desejam O meu mal Bora lá pra casa Então se liga aí, parceiro Os cara que não aguentam É os cara que sempre fala Olha aqui patrocinado pela EIT E aqui o VK aparecendo o vídeo Vai se fuder que nós já faz o compromisso O beat acaba E o Classical tá gravado nisso Classical, hein Quero ver esse, mano Todo mundo esperando o bagulho A organização da Classical, Bumbap Ó, nós tá pensando depois Que nós lançar todos os projetos Pegar uns MC que tá querendo participar Pra fazer um sorteio Colocar os MC pra gravar Só que nós não vai aparecer Tá ligado? Aí vai ter o Classical, Bumbap Especiais convidados, tá? Então vocês ficam aí aguardando Que logo menos Vocês vão ver E aí, Carol Vinal, só vem aqui Pra finalizar o vídeo Da dia de gravação Como que foi, cunhada? Foi maneiro, entendeu? E assiste aí, pô Se só assistir Eu vou deixar só o Reto Mostaz Eu sou o Lítico Vem Ju Ju, vem aqui Pra nós gravar o final É a despedida do vídeo Do Classical É porque cê tá também Com a camisa igual Olha Ju Chegou Dá tchau, pessoal E o patrocínio aqui chegou Coloca aí no Instagram Arroba Eitioito E pergunta quem te perguntou Se liga Eu tô brincando Mas finalizado o vídeo Nós já tá rimando Então aqui eu finalizo o vídeo Ei 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 Eu fiquei meio boladão Porque nesse não apareci Mas continuei com os parceiros Fazendo free Aí Mas o meu time vai chegar pesadão Vou chegar só com os cabelos É uns monstros do vagão Cê sabe Classical 5 vai sair nessa rua E cê sabe que a saga continua E o 7 vai tá só com uns mais monstrão Porque essa fita tá além Só papo de visão Mas o Contelli já vem chegando Bem bolado Se poupar lá de Classical Então espere em um quarto Que logo o menu vai chegar Me ouve São Rob e o Doug E também tem o Pro e o AQ Com certeza o Pro é mais de 8 mil Então vai segurando E agora nesse vídeo Nós vem finalizando Classical já tá normal É hora de ir embora Contelli AQ Levanta a mão e dá tchau Tchau